Meu amigo, que beleza! Aqui é Marcos de Rossi e é o seguinte, cara. Enquanto eu tô me organizando aqui pra voltar a fazer vídeos como eu fazia antigamente, eu descobri um HD que tinha um monte de coisa antiga, umas coisas não tão antigas e umas coisas bem antigas. E daí eu tive a ideia de fazer o Throwback Thursday, é isso? T, B, T, é isso. Acho que é Throwback Thursday. Que é a quinta-feira das coisas véia, tá? Então, hoje é quinta-feira e vai rolar uma coisa véia. Essa coisa véia dessa quinta-feira é um improviso que nem é tão antigo assim. Deve ter uns quatro anos isso. E legal porque assim, eu tô com a minha guitarra, com a minha Eagle, e dá pra ver que é antiga. Peraí, deixa eu pegar ela sem derrubar tudo. Opa, peraí. Tu te inscreveu? Te inscreve, clica no sininho. Não esquece, é importante. Volta pro vídeo. E daí, eu tô com a guitarra, mas não é com o pano vermelho. Então, daí que eu sei que faz tempo. É com um outro paninho. Então, é um vídeo meio antigo. Mas, enfim, é muito legal, cara. Espero que vocês curtam essa improvisação aí desse Throwback Thursday, a inauguração, então, o primeiro vídeo do Throwback Thursday. Valeu, galera. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto